Fala galera Geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo som do Ishida. É do Anakin, né? Meu amigo, mano, é Anakin Skywalker Song. Mano, estou esperando muito. Porque o Ishida tá trazendo umas pegadas diferentes. E a princípio já sou fã de como é que ele traz as músicas, tá? E a música aqui, o título da música é o Escolhido, né? Porque enfim, é o Anakin vulgo Darth Vader. Mano, é impossível que você aí, tá? Desculpa se você não sabe que o Anakin é Darth Vader. Meu amigo, vai assistir Star Wars, meu Deus do céu. Mano, assim, eu sou mais fã do capítulo 1, 2 e 3 do que o 4, 5 e 6, tá? Desculpa aí se você gosta mais do Luke. Não, a galera não é que fala disso. Cara, é porque tipo assim... Tem um capítulo que tem a queda, a gente viu até um vídeo, não foi? É. A gente viu até um vídeo recente. Verdade, assim. Porque entrou e saiu o diretor e aí ficou meio baldeado. Exato, verdade, mano. A gente viu um vídeo recente. Mas aí é mais da parte da nova trilogia, que é o 789. Aí é uma bundega que estraga todas as outras franquias. Mas aqui vai ser voltado pra Anakin. Gosto muito, espero muito da música, porque, mano, é que é o melhor personagem. Tá? Desculpa aí se você gosta do Luke e do resto. Anakin é o nome dele, então bora conferir. Aproveita e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Nos acompanha também na Twitch, que tem live todo dia. E hype esse vídeo aí, ajuda a nós. Partiu pro react. Então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós, velho. Ele é filho da força. É a força engravidar uma mulher. Como é? Ele é filho da força. É a força engravidar uma mulher. Ele veio da força, meu irmão. Por isso que ele é o melhor de todos. Maior fó de todos, velho. É o plágio mais fraco de Jesus. Volta aqui, volta aqui. Volta aí. Obi-Wan bravo. Aparecerão pra me buscar. Vinte mil me declaram. Mas juro vou voltar pra te libertar. Nunca virão alguém assim. O garoto da profecia. Mas eles dizem ser tão perigosos. Por isso não deixam me treinar. Um futuro tão nebuloso. Yoda diz que me aguarda. Mas vai como eu só me resista. Obi-Wan me treinar. Minha força cresce. Junto com corpo e fé. Inveje aparece. Sou o escolhido, né? Controle suas emoções. Mas amo o Padme. Minha mãe e minhas visões. Não, não pode ser. É verdade, mano. Mano. Na noite, verão, sapo e vermelho Encontraram com a morte um pouco mais sem dor De volta pro planeta natal Preciso ser forte e ensarar as feridas Foi dito que eu acabaria com o mal Então por que não hesite em tirar suas vidas? Não vou deixar jamais isso acontecer de novo, novo Eu quero fazer a morte não existir para o meu povo Eu fui tão fraco e deixei a minha mãe morrer Eu não vou deixar isso acontecer com você, Padme Meu Deus Será que o medo vai me levar à minha ruína? Que eu farei de tudo pra poder salvar a sua vida Espero que possa me perdoar, minha querida Poupa-te Hoje vai acontecer uma chazinha Por isso tem a mão, crianças tem a mão Eu paguei com sangue Sangue inocente nas minhas mãos Isso ganhou Me busca em danhão A quem eu menos esperava A minha mãe e meu irmão Daí não ele, foi? Vai se ouvir ou vai lutar Padme, o que é isso? Você tá me olhando assim Não, não vou voltar Comece a lutar Todos os seus movimentos eu conheço desde cedo Você é como irmão mais velho, eu mais saba, eu não tenho medo Eu sou melhor que você e isso já tem muito tempo É a prova do próprio veneno A luta que para dar alunos do meu trem Isso aqui me quer de volta, mas a compaixão rejeita Se o futuro desse disco sumiu e deixou para morrer Obi-Wan, eu odeio você Nossa E ficou bom, viu? Ficou massa, velho 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 Tem um Continua? Tem não. Ficou boa, a batida ficou boa. Eu pensei que ia ter um Continua. Porque em nenhum momento ele mencionou Darth Vader. Só apareceu a foto. É verdade. Literalmente, a música apenas do Anakin. Do Anakin. Não mostrou em ele. Ele se transformando. Se transformando e reaparecendo com o Darth Vader. Só para um fan service que colocou a imagem ou outra. Mas de resto, acho que ficou bom. E a batida é aquela batida de música. Se você ouvir mais um pouquinho, fica na sua cabeça. No clarão. No clarão. Mano. Mano, eu acho que o objetivo está sendo alcançado. É de colocar o refrão na nossa cabeça. A gente fica curtindo aqui. E vai na batida. E a batida faz a gente lembrar da letra. E a letra faz a gente pensar na batida. E os dois encaminham assim. Meu amigo, eu achei muito errado. E cara, o Ishida me lembrou do negócio que é verdade. É verdade. Na letra aqui do Ishida, amor, é porque... Galera, a Bia ainda está na lista. Eu não assisti, tá? Está na lista. Mas o Ishida me fez lembrar que é um fato verídico. Ninguém fala da habilidade que fez o Anakin se destacar. Ele é piloto. É. Ele é piloto. Vixi, eu não sabia não. É, ele é piloto. Tanto é que na letra ele... Mano, ninguém lembra disso. Mas é isso que fez o meu rolê acontecer. Foi o Obi-Wan vendo ele pilotar o Obi-Wan. Está errado. O menino com essa habilidade aí? Não, não existe. Não pode ser o escolhido, né? Não, não existe. Aí depois... Caraca. Aí ele foi lá. Porque a galera faz um teste para saber se é Jedi ou não. Aí na hora que fez o exame no sangue dele, aí ele... Mano, esse menino tem mais Ki do que eu. Vou chamar Ki porque o nome é muito difícil. Eu nem lembro do nome. Ele mana esse menino. É o poder. É o poder. É a mana. É a mana. É o chakra. É o cosmos, né? Aí ele... Caraca, mano. Esse menino tem mais poder do... Eu acho que, se eu não me engano, ele tem o poder perto do Yoda. Que o Yoda é o bichão, né? Aí o Obi-Wan. Caraca, velho. O Obi-Wan. O outro boneco aqui. Caraca, velho. Esse menino aqui é um Jedi. Nasceu Jedi e vai ser Jedi, meu irmão. Tem quantos filmes de Star Wars? Nove. Na verdade, dez. Bora encarar? Rapaz, vou escolher uma semana aí para fazer a semana de filmes lá na Twitch para poder botar em dias. Porque eu nunca assisti, tá? Até com vez que eu ganhei um voucher para assistir um dos filmes no cinema. E foi? Fui e dormi. Era um que tinha até a Leia. Que é o do Luke? Eu não sei qual é. Gente, eu... Mas é porque, tipo assim, eu não tinha comprado a história. Era bem o sexto filme. Eu acho que é um filme que saiu, tipo assim, em 2018. Eu sei qual é, então. É tipo um filme de 2018. Ah, sei qual é. Eu fui, né, papá, pra ver como é o... Tinha os dois anos de filme. Ai, meu Deus do céu. Então, galera, já deixa aí nos comentários se você iria nos acompanhar nessa jornada, né? Vamos descobrir. Quem sabe eu virou fã, né? Quem sabe eu virou fã, né? Eu acho que é assim, mano. O 1 e o 2 e o 3, o resto é complicado. É esquecido. Então, galera, já deixa aí nos comentários se você nos acompanharia nessa jornada pra primeira vez que a Bia irá assistir toda... Todas as trilogias, né? Porque é mais do que são 3. Então, galera, é isso. O tempo ficou pra agora e... Até a próxima.